e aí pessoal bom dia francisco aqui mais uma vez em sítio do zero hoje quarta-feira esse cano aqui é o cano de drenagem para esgotamento de um tanque individual bom então essa água vai sair mais ou menos aqui nós vamos estar canalizando certinho tá deixar uma caixa d'água aqui embaixo alguma coisa para cair essa água porque essa água é uma água rica né não sei se você conhece mas é uma água rica em nutrientes para plantações bom então nós vamos esgotando o tanque mas automaticamente nós vamos usar essa água para esses fins vai passar aqui na beirada para jogar uma terrinha por cima e acabou tá bom esse cano grosso aqui vai fazer curva com esse né e vai jogar dentro dos tanques que vai ser o retorno das águas por via bomba bom isso aqui é o sistema hidráulico de esgoto então o esgoto continua aqui ó isso aqui é para um tanque número 1 número 2 número 3 e número 4 tanque pequeno tanque menor com a área total de 3 metros esses tanques grande grande área total é de 8 metros tá bom esse tanque pequeno é de 3 metros para ficar bem claro certo então isso aqui é a rede de esgoto né ou seja de descida de água de esgotamento da água certo esse cano aqui mais grosso esse cano mais fino nós vamos fazer igual esse aqui com y tá que é para esgotar os tanques tá cada um vai ter um registro individual tá bom basicamente isso aí esse mesmo projeto é aplicado para todos os tanques tá é vamos dizer assim são gêmeos projetos gêmeos então não tem porque eu mostrar o outro de novo de novo de novo então andamento tá assim amanhã dia primeiro dia três quer dizer de de dezembro de 2020 nós vamos estar recebendo aqui os nossos tanques construído por zimbra zimbra de poço para quem não sabe o que é isso manilha cada pessoa dá um nome tá em cada região aqui a gente chama de zimbra certo onde você cava um poço e coloca lá dentro para proteger o poço poço caipira poço comum tá bom então eu consegui pedir por fabricação encomendado uma de com raio área total de três metros onde vai ser colocado aqui então nós vamos fazer quatro tanques desse desse diâmetro aí total né essa área total de três metros certo e esses dois com área total de oito metros tá bom pessoal um grande abraço aí gostou aí de conhecer o andamento do projeto já curte esse vídeo se inscreva no canal para continuar aí recebendo mais vídeos o francisco sítio do zero